Olá. Olá, vocês me ouvem? Olá, boa noite. Me ouvem bem? Eu vou tentar fazer o... Escrever aqui a nossa live de hoje para que todo mundo que entra e consiga saber sobre o que se trata. Enquanto a nossa linda convidada não entra... Vamos ver se eu consigo aqui. Eu acho que agora foi. Ah, eu acho que eu consegui fixar esse comentário aqui. Consegui? Acho que foi. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos entrando, que a casa é nossa. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa linda semana de incentivo à amamentação, ao aleitamento materno. Ficamos muito felizes de vê-los todos aqui. Famílias muito preocupadas, muito atrás de informações, sedentas por informações de qualidade. É aqui mesmo que você encontra. Pode chegar. Chama lá, manda essa mensagem aí, manda essa live para todo mundo que você conhece, que dá tempo. Vamos esperar mais uns minutinhos. Encaminha aí, encaminha a live para a mamãe, aquela mamãe que ouve palpite, aquela mamãe que quer amamentar até os 3, até os 10, até os 18 anos e ouve palpite de todos lados. Então, essa live é para essa mamãe aí. Manda para todo mundo que a gente vai estar esperando todos aqui, tá? Enquanto vocês vão entrando, eu quero dizer que é uma honra estar aqui para fechar essa semana tão maravilhosa, pensada com tanto carinho para todos vocês, uma parceria de dois grupos tão importantes para Cascavel, que é o Gesta Cascavel, que é o Maternar Cascavel. Eu sou Elaine Barros Veronese, sou psicóloga e junto com mais 5 mulheres maravilhosas, estamos à frente aí de um grupo sensacional, que é o Maternar Cascavel. Antes, então, de falar um pouco mais do Maternar, eu quero falar de um grupo tão importante quanto, que é o Gesta Cascavel, que está aqui como nosso parceiro nessa semana linda. O Gesta Cascavel que surgiu como uma necessidade de apoiar as gestantes que as procuram, gestante que busca vivenciar uma experiência mais consciente, uma experiência de gestação e de parto, lógico que tem como o norte aí o parto normal, mas além disso, busca levar informação de qualidade para essa gestante, para que ela possa se empoderar e vivenciar aí esse parto, esse processo, esse portal que a gente passa aí rumo à maternidade de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais humanizada. O Gesta Cascavel, ele é coordenado por doulas, ninguém melhor para falar de parto do que as doulas, que são tão importantes aí nessa caminhada, são maravilhosas, são pessoas incríveis, e que trazem tanta informação aí para nós. O Gesta, ele tem encontros quinzenais, né, antes da pandemia ele fazia encontros quinzenais, mas agora com a pandemia a gente está fazendo, os encontros são pelas lives, online, sempre com muita informação de qualidade para todos vocês. Se vocês quiserem saber mais informação sobre o Gesta, sigam nas redes sociais, além das redes sociais como o apoio, o Gesta também tem um grupo de WhatsApp, onde as gestantes encontram todo o apoio e informação necessária para vivenciar esse momento tão gostoso da vida de cada mulher, de cada família, que é a gestação, que é o parto. Mas, para dar andamento a essa humanização buscada e atribuída ao Gesta Cascavel, tem essa necessidade, teve essa necessidade de se pensar o que fazer com essas mães que tiveram esse bebê, o que fazer com essas mães que também buscam essa humanização na criação. E aí deu início, então, ao Maternar Cascavel, que é um grupo tão maravilhoso quanto o Gesta, que está aqui para acolher, está aqui para empoderar essas mães, essa mãe puépera, essa mãe de um, de dois, de três, de quatro, aí filhos, essa mãe que busca realmente também uma maternidade consciente, baseada no respeito, baseada no amor, baseada no aconchego dessa criança, porque, sim, a gente acredita que quanto mais apegada essa criança na infância, mais segura um adulto, e é isso que a gente busca, criar seres humanos emocionalmente maduros, maduros e seguros para esse mundo todo. A nossa missão, o nosso valor enquanto maternar é a empatia, o respeito, é a sororidade, tudo isso norteia a nossa criação, a gente busca sempre uma criação com respeito, uma criação baseada na criação com apego, criação neurocompatível, principalmente a disciplina positiva e a comunicação não violenta. Esse é o Maternar Cascavel, que está aí juntamente com o Gesta, proporcionando para vocês todos uma semana de muita qualidade e em apoio e incentivo ao aleitamento materno. E hoje, uma live muito esperada, para mim principalmente, porque estou aí, amamentei a minha primeira filha até os dois anos e um mês, estou amamentando o meu segundo filho, ele está com um ano e sete meses, não pensamos em parar, nossa meta é continuar, dobrar a meta e ir avante e além. Não sabemos até quando, mas estamos aí. Só que nem sempre a gente sabe que é fácil quando a gente escolhe e opta por essa amamentação prolongada. E é por isso que a gente tem hoje a honra de trazer uma das percursoras do Gesta Cascavel, uma percursora também que foi uma figura muito, e é uma figura muito importante também para o Maternar Cascavel, que é a Tayla Queiroz, a Tayla que é doula, ela é consultora em aleitamento materno, ela é massoterapeuta, e aí a gente pensa assim, ela é a mãe, mãe do Emanuel, mãe do Daniel, mãe da Alice e mãe da Nicole, mas aí você pensa assim, não, mas está tudo bem, né? Onde mais ela vai achar tempo para fazer mais alguma coisa? Aí ela me vem com a situação do quê? Que é a Acadêmica de Educação Física, se não bastasse tudo isso. Então a Tayla é tudo isso e mais um pouco, e é isso que a gente vai conversar agora. Cadê a Tayla aqui? Vamos convidar a Tayla então para participar conosco. Maravilhosa, mãe dessa galerinha incrível, aí cadê a Tayla? E hoje a gente vai falar então sobre os desafios e os benefícios dessa alimentação tão gostosa e tão cheia de empecilhos ou obstáculos ou tudo junto. Seja bem-vinda, amiga. Já estou emocionada aqui, né? Com essa tua fala linda. Ah, é um prazer para mim estar aqui. Estava aqui quietinha, né? Sem dar as caras por aí. A Karine veio com esse convite lindo. Eu falei, ai Deus, como dizer não, né? Sobre esse assunto que eu gosto tanto de falar. E posso estar contribuindo, né? E como é bom a gente poder compartilhar aquilo que a gente viu, né? E tudo mais. Então, fico muito feliz em estar aqui. E não é só teoria, né, Tayla? É prática também. Quatro práticas aí pela tua casa. É, tem um chãozinho aí já. Todos os dias a gente aprende, né? E eu digo sempre assim, não é porque são quatro que eu não tive dificuldade e não tenho. Estou aí, inclusive, ansiosa para viver uma amamentação e um desmame mais leve agora com a Nicole também. É isso aí. E antes da gente começar a falar um pouco de tudo isso que a gente tem para falar hoje. Eu queria trazer um pouquinho dessa introdução, né, Tayla? Para dizer assim, por que que hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tem que levantar a bandeira de uma amamentação? Porque se eu sou, como eu falava antes, né, que o maternário, o Gessa, ele traz então a bandeira da mulher ser protagonista da sua história. Por que que ainda hoje a gente precisa levantar uma bandeira de amamentação, sendo que eu sou dona do meu corpo, eu sou a mãe dos meus filhos e eu tenho que saber o que é melhor para eles. E se eu quero amamentar, quem pode dizer que não? Mas infelizmente não é isso que a gente encontra hoje, né? Eu queria trazer para vocês só a cunha de informação que em 2012, né, a revista Time, que é uma revista muito conceituada, mundialmente conceituada, ela começou toda essa polêmica aí, né, ela estateou a bandeira da amamentação, esfregou na cara da galera da sociedade, disse aí, ó, amamentar é bonito, é humano, é mamífero, é nosso, né? A capa da Time de 2012, maio de 2012, se vocês quiserem aí procurar, vocês vão saber que vão conseguir até ter acesso a essa capa. Ela trazia à tona toda essa repercussão quando ela colocou uma mulher amamentando o seu filho de 3 para 4 anos. A criança estava de pé, com a ajuda de uma cadeirinha, então ela estava amamentando essa criança. E ela trouxe toda essa polêmica, né, porque assim, como a capa de uma das revistas mais conceituadas do mundo traz uma criança tão grande mamando, né? Então assim, embaixo disso foram, em torno disso foram feitos vários comentários profissionais dizendo que isso tinha cunho sexualizado, que isso não era legal estar colocando, né, para as pessoas, porque estaria incentivando as mães a estarem trabalhando com esse cunho sexualizado com a criança, enfim, psicólogos, psiquiatras, pediatras, foram todos contra na época. E então começou, a mulher começou a ver, poxa, mas se mundialmente estão falando que é possível e que tudo bem, então é isso que eu vou fazer, eu também vou lutar a favor disso. Se eu quero amamentar, por que não? Amamentar até um ano, até dois, até três, até quatro, até cinco anos, não sei. Até quanto tempo eu quiser e for bem, bom e bom, e bom para mim e para minha criança, né? E é isso que eu gostaria de falar, começar já contigo conversando sobre isso, Tayla, porque você amamentou quatro, né? Está amamentando a Nicole, né? Sim, aham. E eu gostaria de saber de você, assim, para a gente começar já, quais são as barreiras aí que você já encontrou na sua vida de mãe de amamentação prolongada, né? Como é o teu caso e como é o meu caso. Então, eu acho que a maioria das mulheres, né, Elayne, enfrentam essa dificuldade, né? Primeiro, foi a dificuldade de poder retornar ao mercado de trabalho. Eu acho que toda mulher pensa, e agora? Agora que está tudo bem, né, indo tudo lindo, a gente está se dando bem aqui, e agora, o que que eu faço, né? Tenho que voltar a trabalhar. Comigo tinha uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande da família, que a mulher tinha que voltar a trabalhar, que não era, que o homem não podia ficar sustentando a casa sozinho. E aí, eu fui, tentei, coloquei em escolinha, fiz teste, na primeira semana, rotavírus, tive que voltar para casa, ficar quietinha em casa, aí depois, novamente, tentei, coloquei numa escola, todos os meses, ele já tinha um ano e meio, mais ou menos, ficava doente, né? E eu ainda insistindo com a amamentação, né? O meu primeiro filho foi amamentado até um ano e dez meses. E aí, eu com essa dificuldade, já, né, conseguindo um trabalho com uma carga horária menor, para, né, poder continuar amamentando, amamentava antes de sair trabalhar, aí, logo que chegava, né, o peito cheio, te ordenhava o leite lá no trabalho, chegava em casa, amamentava. E aí, eu pensando em ter, já, o segundo filho, fui ao médico, né, para ver se estava tudo bem, né, para a gente planejar ali o segundo filho. E eu, quando estava com um ano e dez meses, e aí, o que eu escuto, para mim, a surpresa foi, olha, não faz mais sentido você continuar amamentando esse menino. Olha o tamanho que ele está. Ah, olha para você, né? Eu sou pequenininha, sou magrinha, né, e amamentando, naquela época, sem informação sobre os cuidados que eu deveria ter comigo. A primeira coisa, ele falou, olha para você, você está se judiando, você está acabando com você, né? Então, qual foi a orientação? Foi enfaixar os meus peitos, e a partir de então, saindo do consultório, já não era mais para amamentar. E assim foi que eu conheci, que o Manu conheceu, foram três noites, eu num quarto chorando, e meu marido no outro quarto com ele, né, acalentando ele, e chorando, segurando o choro junto com ele, né? Então, já começa por aí, né? Eu vejo assim, agora, com um olhar mais maduro, mais profissional, né, também, que acaba agregando, que não é só comigo, né, que isso acontece, que isso vem há muito tempo, né? Desde a época da Revolução Industrial, se a gente for buscar no histórico, quando começou a inclusão da mulher no mercado de trabalho, já desvinculou o desmame na hora, né? Porque como que uma mulher que tem que trabalhar vai continuar amamentando? E aí a indústria, né, já caiu em cima, tanto que foi uma época que os bebês eram amamentados até com leite moça, né? Tem aí propagandas no YouTube mostrando que o leite moça era rico, né? E ia deixar o seu bebê saudável, né? Aqueles bebês gordinhos, né? Da propaganda. Então, já começa por aí, né? Nessa pressão social em cima da mulher, diferente, por exemplo, de Portugal, né? De outros países que pagam uma licença para a mulher ficar em casa até os dois anos amamentando. Uma realidade que, infelizmente, nós não viveremos tão cedo, acredito, né? Se nós não nos atentarmos também para a importância disso, né? Do aleitamento da amamentação continuada. Então, vem toda essa pressão social, né? Da parte da economia, em primeiro. E, segundo ponto, o que eu vivi daí foi uma questão, assim, mais familiar, de cultura familiar. Onde eu escutava, mas tem leite aí mesmo? Olha o tamanho que está esse neninho. Ainda sai leite? Até a ponto de você ir lá, puxar a blusa e falar, ó, enjorrar o leite. Engotado. Tá aqui. Acho que bastante gente já se identificou ali, né? Mas por que que isso acontece, né? Eu, no começo, né? Imagina, eu tinha lá 23 anos, mais ou menos. Eu ficava brava, né? Muito chateada. Poxa vida, o que que tá metendo o bedelho, né? O que que... Já tô aqui, com os peitos, né? Tendo que ordenhar, amamentando, acordando de madrugada. Tem que ficar justificando, né? Mas aí vai passando o tempo e você começa a entender também a história, né? Dos nossos familiares, das avós, das mãos, avós maternas e paternas, né? Que eu acho muito importante também a gente olhar hoje com um olhar mais acolhedor. Porque qual era a realidade delas? Era de sem informação, né? A minha mãe mesmo falou que quando meu irmão fez seis meses, o leite virava água. Não tinha mais o porquê, né? Continuar amamentando. Então, ela também me impressionava. Falava, né? Vai continuar dando mamar pra se judiar? Vai acabar com você, né? E a minha sogra tinha um histórico de que o médico falava que o filho dela tava passando fome. E ele chorava muito. E ela era muito nova. Então, o que ela precisava era de apoio, de auxílio com pega, de auxílio com ordenha, né? Coisas que, infelizmente, eram muito falhas, né? Na época. Então, eu acredito que são dois pontos, assim, que a gente precisa olhar e decidir como que nós queremos nos posicionar em relação a isso. Porque não é porque eu tenho a necessidade de trabalhar que eu preciso desmamar. Como que eu posso lidar com isso? Quais são as estratégias que eu posso utilizar? Que nem eu procurei adaptação de horário no mercado de trabalho. Diminuindo a carga horária. E depois já buscando profissões mais autônomas, né? Pra poder estar mais presente também. Mas, em relação a essa parte emocional, né? Do círculo familiar. Eu sempre digo, assim, não leve pro lado pessoal. Porque, muitas vezes, é essa dor interna, né? Que essa pessoa aí tá mal resolvida. Então, o que eu sugiro é que você imagine que a pessoa tá olhando de frente pra um espelho. Ela não tá olhando pra você. Ela tá se olhando no espelho. Ela tá vendo você amamentar. E ela tá refletindo nesse espelho aquilo que ela viveu ou não viveu. Às vezes, o que já aconteceu, Elayne, em casos de atendimento, do pai querer correr na farmácia buscar uma lata de lã. Por exemplo. E aí você vai conversar. Você vai buscar entender o que que tá acontecendo, né? E, muitas vezes, esse pai não foi amamentado. Ou foi amamentado por muito pouco tempo, né? E aí causa essa estranheza, né? Também. Como assim? Vai chorar? Vamos dar mamadeira. Comigo era assim. Recebia mamadeira e ficava quieto. Então, sempre olhar dessa forma, né? E acolher. Falar, é. Pois é, tá tudo bem. Eu estou bem. Tá tudo bem. Eu te entendo. E não dar linha. Não dar continuidade. É um choque cultural muito grande, né, Thay? Se você pensar hoje, a quantidade de informação que chega pra nós, via internet. Porque a internet, na verdade, é a via que mais chega informação. Tanto de qualidade, como sem qualidade. Então, assim. Basta a gente entender o que realmente é aquilo que a gente quer deixar entrar, né? Ontem eu fui dar vacina no meu filho e eu tava olhando a carteirinha da Liz, lá atrás. Pensa, a Liz vai fazer 5 anos agora em agosto. E no final da carteirinha, o pediatra tinha escrito assim, ó. Olha só, eu nunca me toquei. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sei onde eu tava. Porpere, né? Eu acho que eu nunca tinha visto porque eu tava no porpere. Ele escreveu assim. Em caso de choro constante, não suprime alguma coisa. Ele colocou assim e circulou atrás da carteirinha de vacinação dela. Então, assim. Embora eu tenha falado na consulta, porque eu acredito que tenha falado que estava tudo bem a amamentação, né? Que em começo, enfim, estava pegando o jeito, mas eu estava bem com isso. Então, ele colocou em caso de choro constante. Então, quer dizer, choro constante é fome. Então, o que você pensa? Se é uma pessoa... Eu tava buscando informação, não tava tão no mundo ainda da maternidade, mas estava caminhando pra isso, né, Thay? Então, assim. Se é uma pessoa que não tem a informação, que tem uma cultura, como você falou, de mãe, de pai, que não foi amamentado, ou que encara a amamentação como sendo secundário dentro da nutrição do bebê, fala, olha, realmente, né? Então, em caso de qualquer choro, eu já vou colocar um artificial ali e tá tudo certo. Ou a mamadeira, a chupeta, enfim, como você falou. Sim, e daí junta com o cansaço, né? Com a insegurança, né? Que é a falta de informação. E acaba resultando num desmame aí dentro do padrão, né? De 54 dias, que é o esperado no Brasil, né? Infelizmente. Mas eu acho, assim, Helene, que a nossa geração, ela tem um poder, um papel muito grande de trazer equilíbrio, né? Resgatando alguns costumes e trazendo informação mesmo pra dar o embasamento do que realmente, né, precisa. Eu acho bem importante, né? Eu perdi o que eu ia falar. Deixa eu ver se eu lembro. Essas barreiras, né, que a gente acaba encontrando de palpites, de cultura, de tudo isso que a gente vem trazendo, eu acho que tudo isso é quebrado com informação de qualidade e também com apoio, né? Você pode ter informação, mas se você não tiver o apoio daquele que também pensa parecido contigo, que respeita a sua decisão, que respeita as informações de qualidade que você tá recebendo, a gente fica realmente com um pé aqui, um pé ali, né? A gente fica um pouco inseguro mesmo. Mas se você tem alguém que apoia, sendo mãe, pai, avô, marido, um grupo de apoio como os que a gente tem hoje em Cascavel que possibilita, traz informação e possibilita que você realiza a sua escolha empoderada, eu acho que isso faz toda a diferença hoje pra nós. E nós somos sim a geração que vamos mudar esses conceitos. E está nas nossas mãos, né? Eu espero que as nossas filhas, os nossos filhos não tenham que lá na frente, quando eles tiverem filhos, tenha que levantar tanto as bandeiras da amamentação, né? Da escolha pelo parto, da amamentação continuada, porque esperamos que nós façamos esse trabalho por eles, né? Que a gente comece esse trabalho aí e que eles não tenham tanto trabalho lá na frente. Sim, é igual a Pathy que tá falando aqui, né? É lindo poder olhar para as nossas mães e sogras respeitando as suas dores, agradecendo, mas podendo decidir fazer diferente, né? Quebrar esses padrões de repetição pra dar um mundo livre para as nossas filhas e noras e mostrar para os nossos filhos e gêmeos que lindo é nesse ato, né? De amamentar. É bem isso mesmo. E a amamentação, ela é muito mais emocional do que fisiológica, né? Tudo começa aqui para depois refletir aqui. Então, se a mulher tá se sentindo pressionada, ai, quase saí, se a mulher tá se sentindo pressionada, né? Não tá tendo esse suporte, não tá tendo apoio, tá tendo cobrança, tá saindo leite, não tá, automaticamente ela vai produzir, né? Mais cortisol, adrenalina e vai segurar esse leite, né? Então, às vezes, tá lá com a mama cheia, empedrada, né? E tá totalmente desconectada com aquilo que ela tá vivendo ali com o bebê nos primeiros dias, né? Com a oscilação de hormônios, né? No pluripério e tudo mais. E ai, acaba caindo num desmame. Por isso que eu acho muito importante quando você vai começar a estudar ali sobre o parto, a via de nascimento, já estudar sobre o desmame, não só sobre a amamentação, mas você já começar a entender como que se dá o desmame, o que que acontece. Eu, geralmente, eu coloco um texto de apoio na apostila de estudo das distantes pra ela entender, já, que o desmame, ele vai acontecer naturalmente, né? a partir da introdução dos alimentos, já é um desmame, né? Que vai se dando conforme o desenvolvimento da criança, né? Só que nós fomos tão, nós estamos ainda tão alienados, né? A essa cultura, né? Igual você falou ali da revista, né? De que amamentar é feio, de que amamentar, né? Tem que ter censura, tem que pôr paninho, que nós precisamos reprogramar a nossa mente pra primeiro ter uma mudança aqui, dentro de nós. Pra depois a gente conseguir continuar amamentando. Enquanto não acontecer essa virada de chave, esse insight, né? Na mulher dela entender que o desmame, ele é fisiológico, tanto quanto dormir, tanto quanto fazer xixi, destraldar, é fisiológico. Não tem como a gente impor. E eu, assim, eu falo, gente, como eu queria ter tido meu primeiro filho esse ano? Porque é tão mais leve. É. É tão mais leve quando você entende isso, porque daí, quando dá os picos de crescimento deles, de desenvolvimento deles, por mais cansativo que seja esgotante, você acolhe, porque você sabe que vai passar. E aí, você começa a buscar ferramentas, estratégias igual eu que fomentei contigo. Em vez de você querer resolver a situação e já falar não, vou desmamar, você começa a medicar os sintomas, né? Que é isso que a gente vai falar um pouco hoje também, né? Ai, que legal. Nossa, tanta informação adequada, tanta informação gostosa de se ter. Eu quero só fazer um adendo ali, Thay, porque falar de desmame é até meio, parece uma coisa meio ruim, né? A gente fala desmamar, desmame. É delicado de se falar de desmame, mas é exatamente o que você fala, porque tem que ser um assunto a ser falado, porque faz parte da amamentação. A gente não pode deixar o desmame pra baixo do tapete e dizer, não vai acontecer. Ele vai acontecer, ele acontece a partir do momento que a criança começa a ser introduzida os alimentos. Ela começa a comer, ela começa a ser desmamada, ou desmamar naturalmente, né? Então é um processo que a gente precisa falar a respeito, sim. A amamentação, ela tem vários viés, mas dentro da amamentação, dentro da fragmentação da amamentação, existe o desmame e a gente precisa falar dele, sim. Seja desmame gentil, seja desmame abrupto, não sei, cada um sabe, né? Da sua criança, da sua forma. Lógico que a gente sempre opta, né? E fala do desmame gentil por ser mais adequado pensando na criança, né? Mas ele precisa ser falado assim, todos os seus viés e realmente tem que ser natural falar disso, como é natural falar da amamentação, né? Mas eu queria um pouquinho ouvir de você, Thay, a respeito, a gente falou bastante a respeito desses desafios, né? Mas o que que traz, então, pra essa mulher que diante de tantos desafios quer continuar? Por que que deve continuar? Por que que ela pode continuar? Será que realmente vira aguinha depois de um ano? Como é que é esse leite aí? Quais são os benefícios de continuar? Porque se todo mundo fala que vira aguinha, já ouvi bastante isso. Nossa, já tem, não tem mais nada aí, né? Esse couro seco, minha mãe fala, menina, minha mãe fala assim, que tá mamando esse couro aí, não sai mais nada. Aí eu dou vontade de espirrar, bem que tu falou, né? Porque realmente, assim, é a cultura dela, né? Embora ela tenha amamentado até os dois anos, dois anos e meio, eu e as minhas irmãs, mas vem dela, né? E eu respeito, acolho, honro, mas é até angustiante você ouvir e ter que repetir o tempo todo, né? Que essa é a sua escolha, essa é a escolha que você optou, né? Pra criação do seu filho, mas tem benefícios, e isso que a gente quer abordar hoje, né? Com bastante ênfase, porque não é mais aguinha, não é? Sim, com certeza. tem pessoas e profissionais, né? Que culturalmente falam, né? Sobre isso, sobre virar água e tem também algo que eu ouvi essa semana que pra mim foi novo e assustador. Eu fiquei, assim, paralisada. Gente que fala que, por exemplo, uma mulher que tá amamentando ainda a vida, que o leite dela virou veneno pro bebê. Porque ela está grave. Olha... Você acredita nisso? Olha só, essa é nova pra mim. Sim, fiquei completamente assustada. Falei, nossa, tem que desmistificar isso, porque se essa moda pega, né? Não faz sentido, né? Nenhum. É pra aterrorizar as mulheres, né? Parece. Mas, assim, Lani, em relação à parte nutricional, eu até anotei aqui, porque mãe, né? Eu sou bem ruim de memória. Eu tô ainda saindo do formato, né? Então, tem esse desconto. Mas tem um estudo The Whey, acho que se pronuncia assim, de 2001, de Portugal, que foi falado da seguinte questão, que da parte de nutrientes, o leite, entre 12 meses e após os 24 meses de vida da criança, tá? Que está sendo amamentada, o leite materno, ele ainda possui 29% da parte de energia que o bebê precisa, 43% das proteínas que o bebê precisa. Então, por exemplo, eu hoje, né? Que tô louca aí por proteína pra recompor massa muscular. Tô na luta, porque você vai pegar um ovo, tem pouquíssima proteína, né? Qualquer alimento que você for buscar, a quantidade de proteína é muito baixa. Pra mim, conseguir um suporte de 100 gramas de proteína por dia, eu tenho que comer muito, né? E aí tá a dificuldade. E olha o leite materno, 43% do bebê mama é proteína. O cálcio, que é tão falado, né? Dá leite de vaca pro bebê, dá leite de vaca. O leite materno, ele é composto por 36% dele de cálcio pro bebê. Vitamina A, 75%. O ácido fólico, né? Que vai ajudar no desenvolvimento neurológico, 76%. A vitamina B12, 94% da composição do leite materno e a vitamina C, né? Que é a imunidade do bebê, 60% da composição do leite materno. E lembrando que conforme o bebê vai se desenvolvendo, né? E conforme a necessidade dele, então ficou doentinho, né? O leite muda, porque ao redor da auréola, eu até ia desenhar aqui na minha barriga de gesso, deu uma saudade hoje que eu lhe vi, mas ao redor da auréola, nós temos os tubérculos, que são aquelas espinhas, né? Que nós temos na auréola e que entram em contato, são receptores da saliva do bebê. Então, o bebê saliva ali e passa a informação do corpinho dele pro corpo da mãe de quais nutrientes ele tá precisando. Então, é um remédio, é um remédio natural, é um amor líquido, realmente, assim. Então, não tem porquê você pensar isso, né? Que esse leite vai virar água, não faz sentido nenhum, né? Além daquelas outras questões, até queria pedir pra você ler, aí pra gente, né? Daquilo que dizia na pesquisa, né? Sobre os outros benefícios. Então, antes de falar desses benefícios aqui, eu quero dizer o maior dos benefícios, né? Que eu imagino depois da nutrição fisiológica, né? Que é da minha área e eu me orgulho muito disso, de falar que meu filho não mama pra nutrir o estômago, né? O corpinho. Ele mama pra nutrir o coração. Então, eu percebo que quando eles estão um pouco mais tristinhos, eles estão mais ansiosos, eles ficam mais longe da mamãe, quando a mamãe tá trabalhando um pouquinho mais, quando eles estão precisando desse aconchego, eu acho que o maior nutriente que o leite materno pode trazer pra uma criança é realmente essa nutrição emocional, né? É o momento onde o teu filho percebe que você realmente tá ali pra ele. E quanto mais a criança cresce, isso é bem importante falar, porque o desenvolvimento cerebral de uma criança é muito grande até um ano de idade. Então, são várias alterações cerebrais ao longo do primeiro ano. Então, a gente fala dos picos, dos saltos, né? O momento onde a criança precisa mais do apoio da mãe, mais da nossa disponibilidade, né? E o que que é mais disponível em nós que senão o nosso peito e o nosso tempo, né? Então, a gente pegar essa criança, colocar no nosso peito ali, às vezes ele não tá nem mamando, às vezes eu percebo isso, eu coloco o Dom aqui, ele não tá nem mamando, ele tá ali olhando pra mim que acabou ficando parado, assim, mas porque ele não quer o leite, ele não quer só o leite, né? Ele quer esse olhar, ele quer esse aconchego, e eu penso que o colo de mãe, ele acalma, ele sara tudo, né? Você fala assim que é realmente um remédio, e é um remédio duplo, é um remédio nutricional, mas acima de tudo, ele é um remédio emocional, né? Como a gente queria, assim, deitar no colo da nossa mãe, né? Quando a gente tá aqueles dias que não tá muito legal, que as coisas não estão acontecendo como a gente quer que aconteça, e quantas vezes a gente busca um colinho, a gente busca um aconchego, a gente consegue falar em palavras, expressar em palavras, o que realmente a gente tá passando, e uma criança não consegue. Então, por que que a gente vai colocar em xeque uma coisa tão linda, e tão nutriente, tão nutricional, que é a amamentação, né? E eu não falo só um ano, quando passa do ano, parece que é aquela coisa, assim, poxa, ele tá andando, então agora ele é independente, então agora se ele é independente, por que que você vai dar o peito de novo? De novo e de novo. Nossa, esse menino tá muito no peito, esse menino, né? Esse menino, essa menina. E aí chega nos dois anos, o que já era falado de um ano, ele dobra, porque junto com a idade, ele dobra o tipo de comentário, e as especulações, quando é que você vai desmamar, mas com dois anos de idade, a criança começa a formar o córtex pré-frontal. Então aí a gente vem naquele negócio das birras, e tudo aquilo que a gente vem conversando, né? Sobre criação, sobre o que fazer no momento de birra, o que fazer no momento de instabilidade emocional da criança, o peito. Por que não o peito? Por que que a gente tem que exigir que uma criança fique madura, sem ter essa condição de maturação? Então a criança busca o peito também, não é porque ela fez dois anos, que ela vai parar de buscar três anos também, e quatro anos também. Os mamíferos, né? Geralmente, a gente lê a história, e a gente segue bastante a criação neurocompatível, que fala muito sobre isso, eles mamaram até em média de seis, sete anos de idade. Então a gente que vem a interromper essa cultura aí, de que, falando, né, de que mamar é feio, é desnecessário, a gente tá mais do que provando aqui, né, com informações de qualidade, de que realmente é saudável, nutricionalmente e emocionalmente. Porque além de tudo isso que eu falei pra vocês, de acalmar, de trazer esse apoio, esse amparo emocional, essa pesquisa bem legal, bem atual, que nós trouxemos pra vocês, diz que, após um ano de idade, o leite ainda diminui o risco de alergia, melhora a nutrição, como a gente já vem falando, diminui o risco de colesterol, diabetes, hipertensão, favorece a capacidade cognitiva, inclusive tem muitos estudos, Tyler, que traz, que quanto mais amamentada essa criança, mais inteligente ela se torna. Por quê? Porque o ácido fólico, ele possibilita muito isso. Lembra que você falava, né, da questão do ácido fólico ali? Então, a questão do QI já é, já é observada com as crianças que são mais tempo amamentadas. Então, o QI, ele é mais elevado e melhora também o desenvolvimento da cavidade bucal. Lógico, né, o exercício todo ali, claro que vai, que vai fazer essa modificação. Então, assim, que é mais benefício que isso, né, tudo isso é tão completo em todos os sentidos, nutricional e emocional. Então, a gente só tem a dizer, realmente, a gente tem que apoiar, porque é saudável. Então, a gente está querendo, então, se a gente busca criar seres humanos saudáveis, né, nutricionalmente falando, mas emocionalmente também, o leite materno é uma grande arma. Sim. E você falando, assim, eu vejo nitidamente nas minhas experiências, né, pessoais, em relação aos meus filhos, por exemplo, o Dani. O Dani foi o que mais mamou até hoje, né, dois anos e oito meses, em relação ao aprendizado. É claro que cada um também tem a sua personalidade, né, mas se eu for comparar somente em relação à amamentação, por exemplo, desenvolvimento da parte da dentição, né, o Dani não vai precisar usar aparelho. Ele tem os dentes da abertura, do sal da boca, perfeitinho. o Manu, que daí foi para a mamadeira, né, ele não chegou a usar o chupete, né, mas teve a, essa questão da mamadeira, do desmame precoce, né, se você for analisar em relação ao Dani, também a questão do aprendizado. O Manu, para ele, ali na fase dos cinco, seis anos, até pouco tempo, Travou a Tayla para mim? Travou para mim, não sei se travou para vocês aqui. Vocês estão conseguindo ouvir a Tayla? Estamos ouvindo. Ah, voltou, voltou, aham. Tinha travado aqui. Então, eu percebo nele essa dificuldade também no desenvolvimento ali na primeira infância ainda, sabe? Em relação ao Dani, agora em relação à Alice também, assim, parece que eles fluíram e o Manu deu essa segurada, assim, foi um pouco mais lento, sabe? Então, a gente vai vendo na prática, né, que não são só os estudos. Fica aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Ah, e sim. Como teria sido? E emocionalmente também, sabe? É muito mais inseguro, sabe? Tem necessidade de acolhimento, mas tem dificuldade em solicitar esse acolhimento, sabe? Tem essa maior dificuldade de vínculo. Então, na prática, a gente vai percebendo e aí você vai linkando com as situações que você já viveu. E você falando, Lani, em relação ao consolo, né? Quando a mãe sai trabalhar, fica muito tempo fora, né? O que a gente geralmente escuta? É eu chegar em casa, essa criança pendura na minha teta. É nítido. Parece que eles querem tirar o atraso mesmo, né? É. Então, o que eu comentei até agora e pouco com uma pessoa que eu encontrei, a hora que eu saí um pouquinho, antes de começar a live, o que que seria interessante? Seria interessante, o bebê dela tem um ano e três meses, um ano e quatro meses, né? Essa fase é onde eles têm esse pico de crescimento. Eu falo que é quase como no início lá no RN. Um ano e três, um ano e quatro é punk, sabe? Eles têm uma necessidade de sucção muito grande, né? Por conta do desenvolvimento, né? Acelerado que tem aí de um a dois anos. Então, assim, o que que seria legal? Fazer uma reprogramação durante o sono REM, né? Que aí, a partir do momento que o bebê dormindo, começou, os olhinhos começaram a se movimentar ali, a mãe pode ir no ouvidinho direito e conversar, falar, olha, a mamãe tá saindo trabalhar, mas a mamãe volta, a mamãe vai, mas a mamãe volta. E quando a mamãe está aqui com você, a mamãe está inteiramente com você. E nós teremos momentos bons juntos, e existe amor da mamãe além do TT. A mamãe ama brincar com você disso, a mamãe ama a horinha do banho, a mamãe gosta de fazer massagem, e começar a pontuar momentos que também vá te alimentando emocionalmente, porque não é só o bebê que tá pedindo. Muitas vezes ele expressa aquilo que a mãe também tá sentindo falta, né? Então, a gente pode também lidar dessa maneira e aproveitar os momentos que estiverem juntos, não só pra oferecer o peito, porque às vezes eles nem querem e a gente tá lá, né? Socando o teto neles, né? Então aproveitar e falar, quando eles vierem às vezes até pedir a mamãe, veio pedir mamar de novo, dá um abraço gostoso na mamãe, vamos sair caminhar, ver os passarinhos ali na rua, né? Que essa fase já é tão lúdica pra eles, eles já estão, né, vendo tudo e querendo conhecer tudo, que às vezes fica um pouco mais fácil de conseguir contornar alguns momentos, né? Então a gente tem que às vezes tomar essa iniciativa de conduzir eles, né? Porque a partir do que eles estabelecem uma alimentação mais tranquila, que eles já estão aceitando bem o alimento, já não é mais tão livre demanda, né? Às vezes a gente consegue dar umas enroladinhas neles, né? E aí a gente vai aliviando o nosso lado também, né? Porque o que é bom a gente... Oi, eu queria saber um pouquinho, pode falar. Sim, não é um mar de rosas, né, Elayne? Existem as dificuldades. Eu queria falar sobre essa perturbação aí, né? Porque é muito comum, a gente ouve muito lá no Maternárias, meninas falando sobre a perturbação da amamentação. Queria que você falasse um pouquinho pra nós se já aconteceu com você. O que que acontece? O que que é essa perturbação? Ela existe mesmo? Mais ou menos em que idade que isso acontece? Existe. E muitas vezes a gente não entende que é. E às vezes essa perturbação pode até desencadear uma depressão, né? Uma crise de ansiedade por a mulher não entender o que tá acontecendo. Acaba virando uma bola de neve, né? Então essa perturbação na amamentação eu falo que ela é como se fossem os picos de crescimento do bebê. Quando a gente se depara com uma nova fase do bebê opa, até então eu tava dando conta tava tudo bem eu tinha o controle. já estava uma rotina estabelecida mudou o padrão de mamada mudou o que o bebê tá te solicitando causa já uma insegurança um estranhamento e muitas vezes essa mulher pode estar trazendo algum outro conflito com ela de identidade de reconhecer de aceitar o corpo dela reconhecer essa nova mulher que ela é essa cobrança às vezes dela mesma de retornar ao mercado de trabalho então são conflitos que vão gerando e aquilo vai sendo alimentado e aonde que isso vai explodir aonde que isso vai refletir no elo mais frágil eu não digo mais fraco mas mais frágil que é a amamentação que parece que a solução de todos os problemas vai ser desmamar e não é então o principal o primeiro é a mulher se perguntar por que que eu tô sentindo essa repulsa porque existe eu mesma já passei por muitas crises o Ronaldo chegar em casa falar pega toma pega esse pacotinho aqui tira de frente eu não quero mais ser mãe aquela angústia o bebê tá ali sugando e você ai meu Deus não aguento mais não aguento mais o que que tá acontecendo com você dá dois passinhos pra trás e se pergunta o que que tá faltando pra mim então as vezes se é reconhecimento porque você largou tudo que você tinha toda a tua rotina teu reconhecimento profissional como que você pode se reinventar a partir de agora como que você pode abastecer o teu tanque emocional as vezes é simplesmente a falta de a privação de sono porque quando a gente tem a privação de sono a gente fica irracional a gente fica com os hormônios né a flor da pele então sempre ligar essa essa lanterninha né de pensar será que é cansaço o que que eu posso fazer quando que eu posso programar pra mim dormir de verdade e essa é uma e se vende e se vende o desmame como sendo uma solução pra muitas coisas né as vezes a mulher não quer desmamar a gente vê bem mulheres que muitas vezes desmamam e se arrependem puxa por que que eu fui fazer isso né a gente ouve muitos relatos de de mães que desmamam abruptamente ou não enfim nossa mas eu não devia ter feito isso era eu que precisava de auxílio eu precisava de colo naquele momento então é uma porta que se abre pro lado de dentro né essa reflexão necessária de dizer será que é realmente isso que eu quero nesse momento será que eu tô sendo pressionada será que eu tô sem apoio será que é porque realmente tô me sentindo sozinha nisso tudo tô me sentindo cansada eu quero dormir então o motivo que leva você a buscar um desmame o motivo que leva você a desistir né dessa amamentação aí sabendo que você gostaria sim de levar adiante né meu filho tá com um ano e sete meses eu digo que já passamos por várias situações aí no decorrer desse um ano e sete meses digo também nos dois anos da Liz e não foi fácil não foi fácil mas assim o que que me leva a escolher porque sempre é uma escolha né quando a gente escolhe algo automaticamente a gente deixa algo do lado então eu posso fazer uma escolha e olhar pra dentro de si perceber que momento é esse que eu tô passando eu acho que é essencial é isso que você fala né buscar dentro da gente aí o motivo e se o desejo realmente é tão grande que a gente possa então buscar pessoas que pensam como nós que estão ali pra nos apoiar nessa decisão nessa escolha né sim eu acho que assim a perturbação ela nada mais é do que um estranhamento dessa nova situação dessa nova condição que eu vou começar a viver a partir de agora né então pra mim foi muito nítido assim com dez meses de vida das crianças com um ano na faixa de um ano e três meses né das crianças e nesse período próximo aos dois anos né então foram situações que eu falei meu Deus para não quero mais quero dormir eternamente né ou quero voltar a trabalhar é muito forte né voltar a trabalhar colocar a cabeça no trabalho pra não amamentar mais e a falta também do meu feminino né então o que que eu eu digo assim primeiro é sempre do início porque o que que acontece no início da amamentação a gente está atenta às dificuldades né porque você está ali completamente focada naquela criaturinha que precisa só de você conforme a criança vai fazendo um ano um ano e meio dois você se desliga você vai se desconectando da criança e aí você não cuida automático você não cuida mais daqueles detalhes que você cuidava no começo então você para de tomar a quantidade de água necessária e o leite materno ele é 80% água né o nosso corpo precisa de muita água né você para de se alimentar adequadamente e você não leva mais a sério a questão do sono porque quando ele era recém-nascido você dormia junto com ele e agora você não dorme mais né então até esses dias eu comecei a me tocar de novo falei olha Nicole está indo dormir sete e meia oito horas e eu estou indo dormir a uma não está dando certo né isso aí e ela acorda às cinco da manhã e se eu deixar ela fica mamando na cama até as nove né dorme acorda dorme mama dorme mama então a gente tem que se ligar nisso nessas necessidades que o nosso corpo está pedindo para não refletir no nosso emocional né porque senão tem coisa de soro de ansiedade né de não quero mais né e é natural e ninguém é menos mãe menos mãe igual fala mãe por isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto mãe também e até mesmo a questão da pega né Tayla porque eu percebo assim a gente já não liga mais de como a forma como o bebê pega o peito né depois de um tempo ele vai lá pega ele pega errado ele dói e a gente não se liga mais não tem mais só aquele cuidado aquele manejo inicial de quando eles eram bebezinhos né e aí a gente se vê com o peito doendo com o peito machucando e realmente é isso automático que você fala né a gente está ali com o bebê a gente pega de qualquer jeito eles estão mamando em pé eles já estão mamando a gente recebe umas fotos de vez em quando lá no grupo maternar de uns bebês fazendo uns malabarismos sabe até pra cima na parede então assim o que acontece você vai realmente machucando né e também é um empecilho pra que você mantenha a amamentação porque machuca dói né faz sentido eu percebi assim isso eu tive esse insight na amamentação da Alice né que eu tive muita dor muita dor com um ano e nove meses ali a última foto que eu tenho amamentando dela que eu mandei pro Ronaldo foi fazendo assim careta sabe de que estava horrível e aí eu olho hoje pra aquela foto assim era tão simples era só pedir pra ela parar de mamar ou tirar né gentilmente o bico de dentro da boca dela e brincar com ela né que é isso que eu oriento e faço hoje né então você tá ali com o bebê com a minha nenenzinha aqui tá sendo amamentado e ele tá ali né brincando e tal você fala filho ó só um pouquinho dodói mamãe dodói ai 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 dodói dodói tá fazendo dodói aí automaticamente eles já se assustam né com a nossa cara hoje a Nicole quando eu falo dodói que as vezes ela fica muito no bico mesmo ela pega e dá beijinho vem e dá um beijinho daí muda de peito né começa a mamar no outro mas o que eu falo olha o bebê e fala ó ah faz bocão pra mamãe ó bocão de jacaré ah abre bem bem e aí você volta a fazer a preguinha na orelha e você introduz né a orelha na boca do bebê pra ele voltar a pegar com mais profundidade na orelha né porque eles começam a prensar a parte do palato duro atrás dos dentes e atrás dos próprios dentinhos bem na base do bico né foi e aí isso volta a se assurar e aí acaba sendo também um empecilho pra continuar porque às vezes a gente coloca tanto benefício benefício mas a questão é também a gente tá se monitorando né é legal é bacana manter levar adiante mas a gente também tem que se monitorar não importa quanto tempo tem o bebê não é então com dois anos de idade com três anos a gente tem que estar atento pra vários detalhes o sono a alimentação a pega né o descanso a Karine colocou ali que é bem nítido né se você dorme você tem paciência e claro é muito difícil a mãe que não dorme que tem essa privação de sono se manter sempre bem porque faz parte né dessa necessidade do ser humano de descanso então se eu tô descansada eu tenho mais paciência e isso é um círculo mesmo e eu falo que a natureza ela é tão inteligente tão inteligente só que como a gente tá nesse ativismo né e sempre conectado a gente não se liga com a natureza que nós temos em nós né e a natureza ela nos dá o que durante a amamentação a ocitocina que é o hormônio do amor do prazer do relaxamento do orgasmo né então o que a gente deveria fazer durante a amamentação relaxar deitar né então a partir do momento que os meus começaram a crescer né principalmente a Alice e a Nicole que foram as últimas eu buscava o que silêncio né então é a hora da mamada eu vou pro quarto ou eu vou pro quarto ou eu já tenho um travesseiro no meu sofá e eu deito pra amamentar porque como é muito né a demanda é muito grande ou eu descanso na hora da mamada ou eu tô sempre mãe isso mãe aquilo né então uma das estratégias de descansar pra manter aí o pique é deitar pra amamentar né e o bebê ele vai ter menos estímulo também né então deu ali duas horas da tarde pega o bebê vai pro quarto né amamenta deita de ladinho ali coloca um travesseiro pro bebê coloca dois travesseiros a mais pra você pra você ficar mais altinha né que o bebê e cuida daí né pro peito não ficar escorregando da boquinha do bebê e não fazer a fissura também e pra essa e pra essa e pra essa mãe pra essa mãe que quer continuar tá a gente sabe que esse apoio é fundamental mas se eu tô aí com meu bebê de um ano de dois anos tá difícil tá cansativo mas eu quero continuar o que que você diria então pra essas mães nos últimos cinco minutinhos da nossa live a gente fala a gente fala a gente tem muita coisa pra falar de mastite de fissura né do fenômeno de reinaldo que eu queria falar também mas fica pra próxima mas também o que que eu falaria acolha se acolha se permita e olhe pras suas necessidades porque você estando bem e você buscando estratégias pra conseguir lidar com as suas necessidades não vai refletir na amamentação e você vai entender o seu filho como um ser humano em desenvolvimento né onde ele precisa de você do seu colo do contato e você também tenho certeza que precisa desse abraço e desses olhinhos aí né pra você é isso e assim o que que eu diria pra quem quer continuar né você você é a dona do seu corpo né você é a mãe dessa criança então se você sendo dona do seu corpo pra você tá tudo bem e você quer continuar embora tantos obstáculos que a gente ouviu a Tayla falando hoje são as pessoas que falam são os profissionais que muitas vezes se mostram pró-amamentação e muitas vezes não são pró-amamentação né aquele meu pediatra que eu achava que era o máximo ontem caiu meu castelinho pra ver que ele tinha indicado mesmo sabendo né que eu tava amamentando tranquilamente então assim a gente tem que colocar sabe aqueles filtros de café assim que ele sabe tá e a gente coloca um de cada lado assim e a gente só deixa entrar aquilo que realmente nos importa aquilo que realmente agrega pra nós e isso serve pra tudo na vida mas pra amamentação ainda mais porque como eu coloquei no início é vergonhoso a gente ter que erguer uma bandeira em pleno século 21 de algo que é natural então o que que a gente quer a gente quer naturalizar o natural e nada mais justo com as nossas crianças que através da amamentação a gente possa então disponibilizar esse carinho esse cuidado dessa nutrição o que é realmente natural e se você tá com dificuldade né de encontrar pessoas que apoiem e as pessoas que ajudem você em tudo isso em todo esse processo nesse teu desejo real de continuar a amamentação busca busca os grupos de apoio busca o Gesta busca o Maternar busca as consultoras em aleitamento materno né pra bater um papo pra ter uma conversa né Thayla que vocês se colocam tão à disposição aí pra estar conversando a respeito desses temas tão importantes eu acho que é isso é buscar apoio com certeza buscar apoio e pensar que o bebê ele não vai mamar pra sempre né hoje eu olho pro meu cara com 9 anos pra que tá com 4 eu falo gente passou tão rápido passa tão rápido às vezes a gente tá no olho do furacão e as coisas aumentam né mas passa muito muito rápido e eles vão dando sinais de que eles estão prontos de que eles estão crescendo de que nós estamos fazendo o nosso papel muito bem né porque a mãe que faz o papel bem dela é aquela mãe que vai se tornando desnecessária né que vai permitindo que o passarinho levante o voo né também e aí as mães que tiverem dificuldade né de mastite ducto entupido fenômeno de renal sempre busquem olhar pros fatores emocionais porque geralmente são os fatores emocionais que vão desencadear essas três situações aí que podem acontecer por volta de um ano e quatro meses né nesse período e a demanda do bebê também né às vezes ele mama muito numa semana e aí o peito entende que precisa produzir e na outra semana ele não mama e a gente esquece porque ele tá grande esquece de ir lá fazer uma massagem de uma ordeninha de alívio então isso pode evitar também é isso gratidão por todo esse conhecimento por toda essa empatia que você transmite pra nós gratidão a todos que estiveram conosco até agora quem sabe uma próxima live aí com a Tayla falando um pouquinho mais sobre tudo isso aí que faltou né Tay falta tempo mas tem bastante tentei dar uma pincelada então tá bom um beijo a todos vocês sigam o Instagram do Gesta Cascavel do Maternar Cascavel estamos sempre à disposição pra te dar informação mas acima de qualquer coisa a gente tá aí pra te dar apoio pra gente dar informação de qualidade tá conta com a gente sempre que vocês precisarem um beijo beijo gente bom final de semana tchau tchau obrigada Tay tchau tchau tchau